Olá, vamos para mais um vídeo com a minha argamassa AC3 branca da Colavitch. Peguei 5 colheres de massa, penerei e coloquei a água. Deixei essa massinha mais grossa, não do jeito que eu fiz aquele outro vídeo que está aqui no canal, tá? Achei melhor fazer dessa forma. Pegando o corante líquido verde, vou pingar 30 gotas. Quando a massa engrossa, do jeito que vocês estão vendo aí, é só colocar um pouquinho de água que ela volta ao normal. Olha esse tom de verde que bonito. Pegando o corante líquido preto, vou pingar 6 gotas. Olha que interessante que ficou esse tom de verde. Isso é legal porque você consegue trabalhar com várias tonalidades. Vocês viram que a massa, ela tá mole, mas não igual aquelas peças que eu fiz, que eu postei aqui no canal. Eu fiz um pouquinho mais consistente. Eu peguei esse molde de plástico, pois ele é mais mole. Então, eu vou conseguir fazer a técnica que eu quero mostrar pra vocês. O outro que eu vou mostrar agora, esse molde é um plástico duro e não deu muito certo. Vocês viram até o vídeo que eu postei. Então, ficará muito mais fácil nesse molde quadrado. Tudo é um teste. É claro que eu ia fazer novamente essa técnica. Vocês estão vendo aí a marcação do molde. E a metade que eu tô mostrando pra vocês é que um lado eu vou passar a vaselina líquida e do outro lado não. Pra quem viu o outro vídeo sabe, com a vaselina líquida a massa escorrega e sem a vaselina a massa não escorrega. Então, eu estou fazendo o teste meio a meio nessa peça. Eu jogo a massa e assim eu vou virando o molde. Aonde está a vaselina líquida, ela escorrega. Aonde não tem, ela fixa. Aí, eu vou fazendo dessa maneira. Virando o molde, colocando mais massa, arrumando. E assim eu faço a volta toda. Vocês viram aí a marcação do molde, né? Que fica mais fácil na hora que eu também tiver que colocar a massa. E depois afundar o contramolde. Eu achei interessante, eu vou deixar dessa maneira. Vou deixar um dia e voltarei pra fazer a peça. No dia seguinte, já deixei tudo pronto. Usei luvas e máscara pra mexer com a minha argamassa. Peneirei, coloquei a água, mexi muito bem. E esse é meu copo medidor. Nessa bacia, coloquei três copos de argamassa. Pra fazer a peça. Olha como que eu gosto de deixar a minha argamassa. Mole, mas consistente. Uma seguidora pediu pra que eu mostrasse a cor da minha argamassa com a folha de sulfite. Olha que diferença. A minha argamassa, ela é um pouco mais escura. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, eu falando sobre a minha argamassa. Pegando no molde, pra vocês verem como que ficou. Olha esses detalhes, que interessante. Que eu passei a vaselina líquida e escorregou. E esse, não, porque eu não passei a vaselina. Como sobrou a massa, eu coloquei no mini cachepô, que também não passei a vaselina líquida. Só para mostrar pra vocês. Mostrando a marcação do molde. Vou pegar o contramolde pra vocês verem. Tá vendo essa marquinha aí? Tem que tomar cuidado na hora de eu afundar e não marcar a peça. Como eu coloquei a massa, então, já tem o fundo. Ok? Então, eu tenho que deixar daquele jeito que vocês viram ali. Passando vaselina líquida no contramolde por fora. Vou pegar o pedrisco para fazer o peso. E vocês, pego o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Só para fazer o peso. E colocando a fita crepe nas laterais. Pegando a massa, misturar muito bem. E vou jogar tudo no molde. Vou vibrar para as bolhas de ar subir. Eu vou mostrar pra vocês que eu não vou bater com o martelinho de ponta de borracha que nem eu fiz no outro vídeo. Se eu bater com uma massa tá fina, ela pode cair. Então, vou furar as bolhas de ar que subiram. Vou pegar o contramolde, vou centralizar e afundar. Assim que vai afundando o contramolde, a massa vai subindo. Vai parar na marcação e vou prender com a fita crepe. Se vocês quiserem parar por aí mesmo, é uma técnica que vai ficar muito bonito. Só que eu quero fazer uma outra técnica. Daquela artesã que eu mostrei pra vocês. E vou mostrar aqui também. Eu achei o máximo. Então, vou bater bastante com o martelinho. E a massa fina, ela vai rachando. É isso que eu quero que fique. Vocês viram que deu certo. Só que eu vou arrumar o contramolde. Porque balançou muito, é claro. Vai ter bastante rebarba. Mas, tudo bem. Depois, eu passo uma lixa na borda. Vou pegar o meu palito de churrasco. Para furar as bolhas de ar que subiram na borda. Vou deixar de três ou quatro dias no molde. E voltarei para desenformar. Eu não fui embora. Voltei, peguei essa bacia mesmo que já estava suja. Coloquei um copo e meio de argamassa. Para fazer o mini cachepô. Quero aproveitar, já que eu coloquei a massa nele. Então, pegando corante líquido laranja. Vou pingar 30 gotas. Vou fazer o mesmo processo. A massa engrossa. Eu coloco um pouco de água. Vou mexer. Vou misturar muito bem. Olha esse tom de laranja. Então, a massa, ela já está pronta. Eu estou mostrando para vocês. Como que eu gosto de trabalhar com a minha massa. Que vocês aqui no canal já sabem. Então, eu vou colocar tudo dentro do molde. Aí, vocês viram a marcação do molde. Onde a massa tem que parar. Olha, estou mostrando que passou um pouquinho. Mas, mesmo assim, eu raspei a bacia toda. Aí, eu vibro e dou uma olhada no geral. Realmente, subiu muita massa. Eu vou ter que tirar. Porque esse pote de doce, esse molde, ele tem uma marca. Que eu falo um degrau. E aí, fica difícil para desenformar. Então, colocando agora o contramolde. Vou centralizar. Com o martelinho de ponta de borracha, eu vou bater bastante. Para que ele faça a fissura, né? As rachaduras. Vou com o martelinho. Depois, eu vou com a mão. Então, vou acelerar bastante o vídeo. Aqui, infelizmente, eu tenho que acelerar o vídeo. Olha, vocês viram aqui o que aconteceu com a borda. Então, vocês já sabem que a borda... Vou ter que passar a lixa. Sujou muito e vai ter rebarbas. Só que ficou do jeito que eu queria. É dessa forma. Vocês viram que eu olhei até na parte de baixo, né? Também fez a fissura. Vou tentar dar uma arrumadinha na borda. Mas, eu sei que vou ter que lixar depois. Eu tirando o excesso da massa, né? Para não ficar muita rebarba. Aí, eu percebi. Não. Vou tirar. Vou colocar um pouco mais de massa que eu tinha tirado mesmo. E vou acertar tudo novamente. Troco a fita crepe. Vou arrumando. Vou acertando. Mas, mesmo assim, vai ficar com rebarba. Não vai ter jeito. Eu vou ter que lixar. Depois, eu pego o meu palito para furar as bolhas. Vou deixar de três ou quatro dias no molde. Vai depender do clima. Deixei quatro dias no molde. Vamos tirar a fita crepe e o pedrisco. Peguei o mini cachepô. Que ele é mais rápido. Só que não foi tão rápido assim. Gente, o mini cachepô é muito fácil de desenformar. Mas, olha só. Estou mostrando para vocês como subiu a massa. E eu vou sofrer um pouquinho para tirar ele. Porque eu achei que com apenas um clique, o molde ia sair. Como normalmente, o mini cachepô é fácil de desenformar. Mas, infelizmente, eu sofri bastante. E outra. Eu deveria ter pego o secador que estava ali do lado. Mas, não. Fiquei apertando, apertando, apertando. Até com muita calma. Gente, com muita calma. Ele está saindo a por causa do degrau. E vocês vão puxando para cima. Que ele vai se soltando. Nessa parte, nem acelerei muito o vídeo. Só para vocês verem que dá para desenformar. Que tem que ter paciência. A parte de baixo, apareceu muitas fissuras. Mas, as laterais, ficou do jeito que eu queria. Eu gostei muito mesmo. Eu mostrando a marca, né? Do molde. Vocês viram aí do pote de doce. Aí, foi de eu martelar muito. Mas, tudo bem. É... Só passando a lixa, o estilete vai dar certo. Vou limpar tudo para desenformar a segunda peça. Como esse pote, que é o contramolde, ele é mole. Eu vou empurrando as laterais para entrar o ar. E puxo e ele já sai. Olha aí a rebarba. De tanto eu bater. É claro, gente, que isso ia acontecer. Então, eu puxo também as laterais. Venho com uma toalha para proteger a peça. E entro com o secador quente. Esse molde é muito fácil de desenformar. Mas, nessa peça, eu sofri um pouquinho. Porque metade ele estava com vaselina e a outra metade não. Mas, com muita paciência, eu consegui de desenformar essa peça. Pronto. Desenformado. Desenformado. Até que, enfim. O problema, também, é o degrau aí da marcação desse molde. Gostei muito do resultado dessa cor. Como ficou uma parte com efeito e a outra parte não. É claro, gente. Gosto não se discute. Mas, isso eu vou falar mais para o final do vídeo. Vou deixar secar bem na sombra e voltarei para fazer o processo final. A peça, no fundo, ainda está molhada, mas a borda não. O que eu vou fazer? Vou usar a lixa massa 220, que é a mais fininha. E também, com a ajuda do estilete, para raspar a borda e lixar. Eu não ia fazer isso, mas eu lixando e raspando, eu achei melhor. Então, eu estou tirando toda a marca do molde. Então, eu estou raspando e lixando. Vou fazer a mesma coisa com o mini cachepó. Olha a marca do molde. Vou tirar tudo. Vou raspar com o estilete e depois lixar. Fazer o acabamento com a lixa 220. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Então, nas duas peças, eu tirei o excesso da marca do molde, porque ultrapassei a marca, né? Com a massa. Então, tirando com o estilete e com a lixa, ficou dessa forma. Então, eu vou deixar secar bem na sombra. E aí, sim, voltarei para fazer o processo final. Agora, sim, secas e limpas. Vou entrar com o processo de impermeabilização. Vou usar a Smart Resina da Dry Leves. Onde você encontrará essa resina é no site Escuta o Véio. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. E vocês terão um cupom de desconto PAT5. Bom, vocês já sabem que eu gosto de colocar no pote separado. Por quê? Se eu sujar o pincel, na hora que eu for pegar o impermeabilizante, eu não sujo o pote inteiro. Então, por isso que eu coloco num potinho, né? Nesse pote de maionese um pouco e vou passando nas peças. Aí, eu vou passar três de mão. A cada de mão, respeitando em duas, em duas horas. Vou fazer um pouquinho para vocês verem e voltarei com elas prontas. As peças ficaram prontas. Lembra daquela artesã que eu falei? Eu achei maravilhoso o trabalho dela. Tá aí, ó. Ficou parecido com essas fissuras. Na verdade, teve uma seguidora que me falou que é a pintura craquelada. Achei bem interessante. Eu gostei do resultado. Isso é uma capa. Então, essas fissuras não tem problema, porque por dentro eu coloquei a massa normal. Então, isso que eu achei interessante. Vocês viram a fissura enorme na hora que eu fui desenformar e também bater com o martelinho de ponta de borracha. Mas, eu adorei o resultado. O que vocês acharam desse mini cachepô? Agora, pegando a outra peça, o que eu fiz embaixo? Coloquei o anti-impacto. Eu pego as rolhas que vêm na garrafa de vinho, corto com estilete e colei com cola instantânea. Vocês viram que também deu bastante bolhas. Micro bolhas, que eu adoro. Então, nessa peça, tem duas técnicas. Essa que eu tô mostrando pra vocês, que eu passei a vaselina líquida. Escorreu a massa e ficou com esses efeitos. Que eu achei o máximo. Eu adorei mesmo. E essa outra técnica, que ficou com fissuras. Que nem essa foto que eu tô colocando daquela artesã, que eu falei pra vocês naquele outro vídeo, que eu queria fazer novamente essa peça. E deu certo. Então, aí, tem duas técnicas. Você pode fazer as duas ou fazer uma de cada. E dentro, também deu bastante bolhas. A borda que eu lixei, que vocês estão vendo aí pra dar aquele acabamento de tanto martelar, né? Que aconteceu, que apareceu muitas rebarbas. E aí, o que vocês acharam? Eu sei que muitos vão gostar. E muitos não. Mas, gosto não se discute. E também, olha essa tonalidade de verde. Eu amei o resultado das duas peças. Gostaria muito de saber o que vocês acharam dessa técnica. Espero vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.